Oi mãe, o que tá fazendo aí? Ei filho Nossa filho, a Vanusa tem ligado pra você? Vanusa? Vanusa abandonou a gente, faz tempo que ela nem conversa comigo, nada Eu tava pensando aqui filho, ela falou que ia pra lá, que ia mudar a vida da gente, que ia mandar dinheiro Fico esperando coisa da sua filha não Ela não tá mandando nada, filho, você que tá trabalhando, você podia me ajudar em casa filho Ajudar em que mãe? Ô filho, olha só as condições que eu tenho Não é mãe, qual o problema? Eu ando assim porque lá na empresa precisa que eu ando assim Eles pedem que eu ando todo arrumado, é status, que a gente tem status na empresa Só que eu tô gastando meu dinheiro que eu ganho lá tudo em roupa Mas fica difícil filho Não sei que você veio almoçar agora Não, não veio almoçar não, só vim pegar umas coisas aqui que eu vou almoçar fora Eu vou comprar marmita ou como fora, não vou comer em casa não Mas filho, não tem nada, não fiz nada pra mim, eu vou comer o que? Ah, frita um ovo lá mãe, dá um jeito Não tem filho, não tem nenhum, não tem nada Não tem, tem sim, só dá um jeito, pede ao vizinho lá, o vizinho te arranja alguma coisa Mãe, deixa eu adiantar aqui que eu tô com um pouco de pressa, tem que voltar lá pro trabalho, tá bom? Meu Deus O que a Banuza tá arrumando? Ela foi embora daqui falando que ia mudar minha vida Ia mandar dinheiro pra reformar a casa, pra tudo E não tá mandando nada, não me liga Não sei nem como ligar pra ela Deixa eu viver minha vida Ué, Johnny, o que que tinha essa bagunça aí? E aí? Não, tá... Não, eu só vim em casa pegar meu cartão aqui Tô indo pra aí sim Vou comprar esse carro aí, rapaz Tá certo que eu vou comprar? Não Não, não precisa dividir nada não Comprar à vista, rapaz À vista É, faz um preço camarada aí que eu Eu vou levar esse carro agora Só passar em casa aqui, pegar meu cartão E já passo aí Isso, já negocie com você Tá bom então O ele mesmo tô chegando aí Valeu Maninha ligando Fala, Maninha Alô, meu irmão Que saudade de você E aí, como é que você tá? Ai, eu tô bem trabalhando muito Tô trabalhando de noite, Thiago Poxa Thiago Eu também tô trabalhando, tá? Trabalhando pra caramba Aqui também Tá trabalhando, Thiago? É, dia e noite também Oh, que legal Mas, Thiago, eu tô preocupada com a mãe Já tem um tempo que eu não consigo falar com ela A mãe tá bem, tudo tranquilo Ai, tá mesmo? Tá E por que que eu não consigo? Eu ligo pra ela e ela não atende? Ah, porque aqueles telefones Você pediu pra me comprar caro lá Eu comprei, dei a ela Telefone de última geração Ela não tá sabendo mexer nele, não Ai, mas eu queria dar o melhor pra mãe Mas ela tá bem demais E eu, deixa eu falar com ela? Ela tá aí? Ah, não, eu tô na rua Tá na rua, Thiago? Tô, tô na rua Não tô Tô em casa não Não dá pra... Ai, queria tanto Quando chegar eu falo que você ligou pra ela Tá E ela tá feliz? Thiago, você comprou os móveis pra ela? A casa tá reformada? Olha, tá tudo do jeito que você pediu, mas só que tá precisando mais dinheiro, né? Ai, tá bom, Thiago E muito dinheiro, porque senão eu não consigo terminar aquele negócio, não Tá faltando o que na casa agora, Thiago? Ah, tá faltando o acabamento, né? Que é o mais caro agora Ah, então tá, vou mandar uns 150 mil E, Thiago, uma coisa que eu... Olha, Thiago Ahn? Vai sempre no supermercado e enche o armário dela das coisas que ela mais gosta Ah, ela tá comendo bem Tá? Tá Ai, que bom, eu fico muito feliz Olha, as melhores coisas que tem, ela tá comendo Sério, Thiago? Tá feliz da vida, você precisa ver como é que tá engordando também Ai, que coisa fofa, morrendo de saudade da mãe e de você Thiago, eu tô indo trabalhar, vou fazer o depósito pra você Isso, faz logo Acho que 150 mil dá? Acho que um pouquinho mais, porque tem muita coisa que eu tenho que fazer Tá, não tem problema, vou mandar 200 mil, tudo bem? Tá bom, pode mandar Então tá, eu quero ver a mãe muito feliz e você também, meu irmão Tá certo Eu tô indo pro trabalho, que eu tô... Dei uma paradinha aqui só pra ligar Tchau, meu irmão Vai trabalhar então, tchau Opa, 200 mil Bora que eu tô precisando comprar moto, renovar esse carro aí O carro que eu comprei não tá muito bom não, vou trocar ele Vamos lá Meu Deus, o que que tá acontecendo? Passei lá no terreno Era pra estar uma mansão lá com piscina e tudo Tá do mesmo jeito que eu deixei E olha aqui o prédio da mãe Tá pior do que eu deixei O que que tá acontecendo? Olha a minha mãe aqui Mãe Mãe Que saudade da senhora, mãe Vim fazer uma surpresa pra vocês Que saudade do Thiago Nossa, eu não tava te esperando aqui não Mas minha mãe Mas minha mãe, por que que a senhora tá assim? Toda simplesinha Mas filha, você foi embora Ficou de mandar dinheiro Você nunca mandou nada, filha Como não? Passando a perda aqui Mãe A casa tá do jeito que eu deixei É, filha Se você tivesse mandar dinheiro Igual você falou A gente ia reformar isso daqui Não, mãe Eu mandei dinheiro Mandei muito dinheiro pro Thiago Pra fazer a reforma Pra cuidar da senhora E o que que a senhora tá comendo? Pois é, filha Não tem nada pra comer O Thiago deve ter ficado em algum hotel Alguma coisa E trouxe o biscoitinho Mãe, o armário da senhora tá vazio Como assim? Quanto tempo que esse armário tá assim? Mãe, filha Tem tempo que o Thiago não compra nada Ele tá trabalhando Ele tá acreditando Mas o patrão dele tá sugando Alguma coisa tá fazendo O que que você e o Thiago Tão fazendo com o dinheiro Que eu tô mandando? Mãe, fala a verdade Filha, mas você não mandou dinheiro Mãe, eu tô mandando dinheiro O que que a senhora tá fazendo? Tá dando pra parente? É isso? Filha, eu não recebi dinheiro É, é Thiago, Thiago Vem aqui Cheguei, meu irmão Vem me dar um abraço É você que tá aqui É você que tá aqui Tudo bem, irmã? Nossa, Thiago Como você está bem vestido Gostou? Nesse perfume é dos caras, hein? É, na empresa Às vezes dizem que a gente anda assim Ah, é, né? E Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa Por que que a mãe tá desse jeito? Cadê o dinheiro que eu mandei pra você? Pra cuidar da mãe Fazer as coisas e tudo mais E mãe, por que que a senhora Não atendia meu telefone, irmã? Filha, meu telefone quebrou Eu não tinha outro Thiago não comprou um iPhone pra senhora, não? Um telefone de última geração? Sei nem o que que é isso, filha Eu nunca Tiago O que? Nem vim falar nesse nome O que que tá acontecendo, Thiago? Cadê todo o dinheiro que eu mandei pra você? Cadê a reforma da casa? Cadê os cuidados da mãe? Thiago, o armário dela tá vazio, Thiago Você não compra comida pra mãe, não? É É o quê? Eu vim fazer no Brasil, menino? Eu vim fazer uma surpresa pro meu irmão para minha mãe? Eu vim buscar vocês para ir para os Estados Unidos comigo. Mas... Eu quero saber. Cadê o dinheiro? Não, veja bem. O dinheiro... Eu tinha que me vestir. Comprei um... É um carro. Comprei um... O que é isso aqui? Nada não. Comprei um carro, uma motinha, tal... Com o dinheiro que eu mandei. É. E o dinheiro... Tiago, eu não estou entendendo. Calma! O meu filho, a Vanusa estava mandando dinheiro e você estava gastando, então é isso? Mas eu falei com a senhora que eu precisava arrumar uma roupinha para mim e ir lá para o trabalho. Mas você não falou que estava gastando o dinheiro que a Vanusa mandou? Era da empresa, filho, por isso você não estava me ajudando. Você sabia que eu estou passando fome dentro de casa e você fazendo isso, filho? Como você teve coragem, Tiago, de enganar eu, a tua irmã e a sua mãe, Tiago, deixando ela passar fome. Sendo que eu mandava o dinheiro para você, Tiago, a partir desse momento eu quero todo, todo o dinheiro que eu mandei para você, na minha conta. Como? Como? Vende seu carro, vende suas coisas, vende qualquer coisa, eu quero dinheiro. Eu não quero nem saber, tá bom? Que isso, Vanusa, para que isso? Você teve coragem de enganar eu e a sua irmã, filho? Você está vendo a minha necessidade? Agora nós vamos melhorar, vamos melhorar. Nós vamos lá para os Estados Unidos. Você não vai. Você não vai. Você não merece. Eu vou levar a minha mãe, eu vou cuidar dela do jeito que eu pedi para você cuidar e você não cuidou. Tiago, acabou. Mãe, prepara suas coisinhas, a senhora quer ir embora comigo? Eu vou te dar do bom e do melhor, tá, mãe? Lá eu tenho entregada, lá eu já tenho até uma firma agora. Tá bom? Eu vou pegar minhas coisas. Pega suas coisinhas lá. Vamos começar, deixa eu ir junto também. Tiago, você é muito cara de pau. Como você teve coragem de fazer isso com a nossa própria mãe? Você pensou só no seu lado. Pensou em ficar bonito, cheiroso. E quer saber? Volta para o seu trabalho, aonde você trabalha, e se vira. Vou te dar o carro. Estou te dando o carro. Agora eu vou para os Estados Unidos, para você. Não. Então, eu dou para o seu trabalho. Você não trabalha aqui? Você não falou com a mãe que você tem um trabalho? Eu não trabalho, não. Você não trabalha? Você está vivendo as custas do meu dinheiro? Mais uma. Agora você vai ficar nessa casa aqui, vai se virar, vai trabalhar, vai se sustentar. Porque eu e a mãe... Eu vou passar fome? Você vai deixar eu passando fome aqui? Sem comentários, sem comentários. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês acham que o Thiago fez certo pegar o dinheiro que eu mandava para ele cuidar da mãe? E ele usar em benefício próprio? Olha, vocês acham que eu deveria levar ele para os Estados Unidos? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E até o próximo vídeo. E aí, pessoal.